Música Presidente Partido Fretilin Francisco Guterres Lolo Hateten Durante o time de Rua Nulu, sejam para o Barak, mas também o Fretilin Hacarag, para o governo do povo de Moris. E o Fila Fali Bakoto, é para o Barak. Mas o Fila Fali Bacoto é para o Barak. Mas o Fila Fali Bacoto é para o Barak. O Fila Fali Bacoto é para o Brasil. E quando estamos no Mas o Fretilin, a cara, o povo ainda não tem a qualidade. E a Biba, o secretário-geral do Partido Fretilin, Maria Alcântara, tem o sistema de educação e a qualidade também precisa fazer o que é o professor Sira. O sistema de educação é a qualidade. Então, nós temos que fazer o sistema de educação. O sistema de educação é o nosso mestre e a nossa formação. O sistema de educação é o nosso nosso. O sistema de educação é o nosso. para a Tarnori. Também não é que a Itadeira não é que a gente discrimina a Ema. Há uma oportunidade que a gente tem que sair de Mãe de Hálo e que a gente tem que sair de Mãe de Hálo. Não é importante ter isso. Antes, o ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia Mos, reconhece a escola bala no território nacional em condição de ser ato na Facilidade Barac Maximenos. Enquanto durante o mandato oitavo, o governo gastou na Ossan Besic Tocon Sanulo Recintolo, onde construi a escola Atosrua Sanulo Recinualo, no Rehabilita Escola Sanulo e a Território Nacional. Santina de Jesus, Bem-vinda Simenez, Ziemén.